Música Por que Portugal? Estamos aqui agora em Lisboa, capital portuguesa, para passar a semana, participar do Web Summit e vivenciar um pouquinho dessa cultura de inovação que se instalou em uma das melhores cidades do mundo. Se você não sabe, Portugal está se reinventando com a base na inovação e no empreendedorismo, desbravando novos mares e criando oportunidades para talentos internacionais. O programa de governo Portugal 2030, que traça os caminhos nessa próxima década, tem como suas prioridades inovação e conhecimento. Para atrair os cérebros que serão responsáveis por essa inovação, Portugal se tornou um dos países mais fáceis para se fazer business. E muitas empresas estão aqui em Portugal para fomentar os negócios, ajudando a fomentar essa cultura de inovação, o digital, a tecnologia. E uma delas é o Digitalks. E aí eu convido aqui para falar com vocês um pouco sobre isso, o Flávio Horta, CEO do Digitalks. Oi Flávio! Oi Gabriel, tudo bem? Tudo bem pessoal que está nos assistindo? Tudo certo. Flávio, volta a pergunta agora para você. Por que Portugal? Gabriel, Portugal é um lugar que funciona o ecossistema de inovação, o ecossistema digital. Como você disse, foi um programa de governo que começou tudo isso e se estendeu até, era 2020 antes e agora se estendeu até 2030, porque realmente transformou Portugal numa nova sociedade, sociedade mais digital, mais sustentável. Então pensando também em ESG, pensando no bem de Portugal, ele se tornou um país global que recebe europeus, pessoas do mundo inteiro, das Américas, da Ásia, enfim. É um ecossistema que funciona com universidades, com iniciativa privada e governo, e startups, enfim, um ecossistema, realmente ecossistema que a gente vê aqui. Flávio, com o sucesso do plano de governo, Portugal pretende se tornar a nova Vale do Silício. Vai ser provavelmente um grande polo de inovação do mundo. E como é que o DigitalX está inserido nessa cultura? É, já é, na verdade, um polo de inovação, assim, muito apresentativo no mundo. E a gente trouxe o DigitalX para cá em 2017. Quando eu vim para cá pela primeira vez a Negócios, foi em 2016. Foi um momento que as pessoas, empresas, as associações que eu conversei aqui, foi muito receptiva com o DigitalX, entenderam que a gente veio para ajudar a fomentar o mercado digital, a trazer conhecimento. Então, desde 2017, a gente tem vários parceiros e foi o nosso primeiro evento. Depois, 2018, 2019. Agora, 2022, a gente fez a retomada do evento, um super evento aqui esse ano. E o ano que vem já estamos preparando mais um super evento, sempre contando com os parceiros que aqui estão, como a Lispolis, que é um grande parceiro nosso, que é o Polo de Tecnologia de Lisboa, as associações, o próprio governo. A gente teve ministro da, não lembro exatamente, mas acho que é da inovação ou de tecnologia, abrindo o nosso evento em um ano. Então, é muito bacana mesmo ver esse ecossistema funcionando e por isso que tornou esse Polo que é hoje. E então vai ter DigitalX Portugal em 2023? Dia 22, 23 de março. Já reserve a agenda de vocês, venham do mundo inteiro, que a gente faz um super evento aqui, traz conhecimento, traz palestrantes de todos os lugares do mundo, que é realmente um evento global, mas sempre falando com o mercado português, sempre falando com, trazendo esse conhecimento, esse fomento do digital ao mercado português. Então fica o convite para você, se é do Brasil, se é de Portugal ou de qualquer lugar do mundo, vir participar do DigitalX Portugal em 2023. É isso aí, Flávio, muito obrigado. Obrigado. Vamos nessa. Ó, o DigitalX está aqui nessa semana gerando muito conteúdo para você. Acompanhe as nossas redes sociais e a nossa página digitalx.com.br barra Web Summit.